Uma boa noite pra você. Agora na Band, vamos ver as notícias do nosso estado. As reclamações contra planos de saúde disparam no Paraná. Um incêndio destrói casas do bairro Alto Boquerão, em Curitiba. A Polícia Federal faz uma operação contra o tráfico internacional de armas. Uma quadrilha movimentava um bilhão de reais em três anos nessa área. Na região de Londrina, um homem assalta uma joalheria e foge de bicicleta. O décimo terceiro salário movimenta a economia e anima o comércio de rua. São as notícias que você vê agora aqui na Band. Band Cidade, segunda edição. Crescem as reclamações contra os planos de saúde no Paraná. Vamos ver como se defender. As reclamações mais comuns envolvem cobertura, contratos e regulamentos, mensalidade e reajustes. Além disso, ainda há queixas sobre autorizações prévias, franquia, coparticipação e reembolso. Segundo o Procon, a satisfação do usuário apresentou uma pior expressiva no período analisado. Por isso, é importante saber o que está sendo contratado. Ver quais são as coberturas, o tipo de plano que está sendo contratado, qual é a rede credenciada. Isso é importante, né? Para não ter o incômodo depois. Aqui no Paraná, 3 milhões de pessoas são beneficiárias de planos de saúde, o que significa que 29% dos paranaenses estão cobertos. No estado, ainda há 460 operadoras ativas com beneficiários. E cerca de 6.400 planos à disposição dos consumidores. Por outro lado, a taxa de resolutividade, que considera o total de reclamações, foi a maior de todo o país ao longo do ano passado. Tem que saber o que está levando esse consumidor a reclamar, enfim, buscar algum tipo de auxílio. O ideal é que resolva quando o consumidor entra em contato com a operadora buscando algum tipo de informação. Seja ela envolvendo uma questão financeira, uma liberação, ou qualquer outra questão aí que o consumidor eventualmente tenha dúvida. Não dá para se iludir. São empresas que buscam a lucratividade, prestam o serviço, mas há um limite. Quando começa a ficar caro demais para a empresa, aí realmente o cliente passa a ter razões de reclamar, porque muita coisa ele não vai conseguir no atendimento. Um incêndio de grandes proporções destruiu quatro casas na Vila Pantanal, no bairro Alto Boqueirão, em Curitiba. Foi ontem à noite. O corpo de bombeiros levou duas horas para controlar o fogo. Quatro caminhões foram necessários para este trabalho. Ninguém saiu ferido. A suspeita é de que um homem tinha colocado fogo em materiais recicláveis e daí o fogo se espalhou rapidamente. Sete famílias ficaram desabrigadas e perderam tudo. A Prefeitura de Curitiba fez o cadastramento destes atingidos para levantar as necessidades e dar ajuda. A polícia procura para o homem suspeito de assaltar uma joalheria em Ibiporã. O ladrão chegou de bicicleta e parecia conhecer o local. Ele fugiu, levando vários objetos de valor. No interior da joalheria, a funcionária conversava com uma cliente quando um homem de camiseta e boné e uma mochila chega, disfarça e em seguida dá voz de assalto. Ele pedia joias e relógio de ouro e prata. Segundo o proprietário, o ladrão deve ter estudado o local antes de praticar o roubo. Ele chegou pedindo para fazer uma avaliação de um relógio. Se o relógio era um relógio de primeira linha ou não. Aí na hora ela falou, olha, eu não consigo fazer porque o relógio não está no local. Eu não tenho como fazer essa avaliação para você. Aí na hora que ela respondeu isso, ele já mencionou o assalto. Mencionou o assalto e ele falou, olha, eu quero tudo que é ouro e que é prata. Aí ela falou, não, mas nós não trabalhamos nem com ouro nem com prata, trabalhamos só com folhado. Aí ele falou, não, mas com prata vocês trabalham, aquelas peças ali. Eu quero aquelas peças. Aí já direcionou a vitrine e pegou as peças. Pegou as peças que eram em prata, tá? E aí na hora que ele estava pegando, embaixo tem o expositor de aliança. Aí ele falou, essas alianças são ouro, eu quero elas. Aí a menina pegou, abaixou, pegou os mostuários, três mostuários. E colocaram na... aí ele colocou na bolsa. E pediu para pegar uns brincos. Aí ela pegou os brincos também que ele identificou ali na vitrine. E já colocou dentro da bolsa e saiu. O dono espera agora que com a divulgação das imagens, mostrando o homem praticando o roubo, alguém possa reconhecê-lo e quem sabe fazer a denúncia através do 190 ou o 181. Ele não acredita que o homem que assaltou a sua joalheria seja um conhecedor de joias. Ele levou algumas amostras e também objetos que são vendidos no dia a dia, aqui dentro da joalheria. Segundo o proprietário, o prejuízo passa dos 10 mil reais. Acho que ele tinha planejado. Por quê? Porque aqui na loja sempre fica os dois balconistas, né? Que é as duas meninas. E fica o meu relógioelho que fica no fundo. E nesta hora, o menino tinha acabado de sair para o almoço. Então, ele identificou que ia ficar só as meninas. A Polícia Federal fez hoje uma operação contra uma organização criminosa que atuava no tráfico internacional de armas. Foram cumpridos 25 mandados de prisão preventiva, seis de prisão temporária e 52 mandados de busca e apreensão em três países, Brasil, Estados Unidos e Paraguai. As armas eram importadas da Europa para o Paraguai, onde elas eram raspadas e revendidas às principais facções criminosas do país. A quadrilha movimentou cerca de um bilhão de reais em três anos. Hoje, foram realizadas 67 apreensões em 10 estados, entre eles o Parará. No estado do Parará, os mandados foram cumpridos em Ponta Grossa e Foz do Iguaçu. Mudando de assunto, hoje tem programação de Natal no maior restaurante do país, que é o Madaloso, em Santa Felicidade. E lá está, como sempre, o repórter Bruno Henrique, nosso repórter gastronômico. Alô, Bruno! Oi, Ville, boa noite para você, para todo mundo que está nos acompanhando. Acho que não vai rolar comida não, viu, Ville? Vai rolar muita apresentação de Natal. Na verdade, é a terceira, né, Ville? E é sensacional, pelo que a gente está observando aqui, tem muitas cores. Prédio todo aqui do restaurante, pelo menos essa parte de entrada aqui, está todo iluminado. Felipe Mars, ele que é o coordenador de marketing aqui da família Madaloso, já está preparado para falar com a gente aqui. São três já, e a expectativa é de receber cada vez um público maior em relação ao ano passado. Ainda dá tempo de fazer o convite, porque começa daqui a pouquinho, né, Felipe? Boa noite para você. É isso mesmo, boa noite. Essa já é a quinta vez que a gente está com o evento na cidade, cada vez mais trazendo mais gente. Ano passado foram 30 mil pessoas, esse ano a gente espera dobrar esse público. Já foram três apresentações, ainda tem mais seis apresentações. São duas apresentações a cada dia, totalizando 12. As pessoas, elas estacionam o veículo, tem toda a estrutura para esse público hoje. Como é que funciona para eles chegarem até aqui, hein, Felipe? Aqui é só chegar pela via, aqui por Santa Felicidade. A gente tem um estacionamento para mais de mil vagas, então tem lugar para deixar o carro, tem lugar para trazer o cachorrinho, pode vir com a família inteira. Tem uma novidade, parece que vocês estão abrindo mais uma data para o público aqui na região para acompanhar as apresentações aqui no restaurante. É isso mesmo, foi um sucesso as três primeiras apresentações e a gente decidiu abrir mais uma data. Então, dia 10, domingo agora, tem mais uma apresentação. Tem um propósito muito grande por trás de tudo isso, tem uma ação social, porque quem vier aqui assistir pode trazer um quilo de alimento não perecível e tudo isso vai ser destinado a um pequeno cotolengo. Aliás, né, aqueles moradores do pequeno cotolengo também estarão assistindo aqui a peça hoje. Isso, hoje eles estão assistindo aqui com a gente. Então, o espetáculo é gratuito, mas a gente convida todos que vierem assistir para trazerem um quilo de alimento e ajudar com a causa, né? Todo ano a gente tem uma causa social, esse ano a gente está ajudando o pequeno cotolengo. Tá legal. Nosso muito obrigado pela sua participação, do Felipe trazendo para a gente. As imagens são do Wanderlei Merenciano, que está passeando aqui pelo restaurante Madalusso. Ainda dá tempo, começa daqui a pouquinho, 7h20 da noite, depois vamos para 8h20, que ainda dá tempo para quem mora na região chegar aqui. Se não pegar na primeira, vai na segunda apresentação e assim vai, né, exatamente mais uma bela apresentação aqui na região de Santa Felicidade. Eu volto com você aos estúdios, Vili. Obrigado, Bruno. Não é um evento hoje, então, natalino e não exatamente gastronômico. É que o local lembra sempre o Madalusso, é o mais famoso do nosso estado e também pelo país. O pagamento do 13º salário movimenta a economia nas compras de Natal. Mas uma pesquisa mostrou que o consumidor vai gastar esse dinheiro desta vez com mais cuidado. 13º e Natal, o casamento mais esperado do ano. No centro de Curitiba, já tem gente com sacolas cheias e uma longa lista de compras. Tenho três netos para dar presente, cinco filhos. O marido faz aniversário dia 24 e daí dia 25, dia Natal, daí pense. O décimo mal caiu na conta e já está circulando por aí. Mas não é por isso que as pessoas estão deixando de pesquisar preço. A gente pesquisa pela internet, mas vai nas lojas. Pesquisar é sempre bom, né? Neste ano, os paranaenses devem gastar de forma mais consciente. É o que aponta uma pesquisa. O ticket médio varia entre 50 a 200 reais. As pessoas saem para comprar e também estão tendo um grande cuidado na compra. Quando a gente faz uma análise do tipo de produto, eles estão falando primeiro lugar de 60% da intenção de compra é vestuário. Entretanto, o maior presenteado são as crianças. Então você percebe que mesmo quando o computador está falando de criança, ele está pensando em coisas de uso. Depois do vestuário vem a perfuminha e por fim os brinquedos. O Natal se aproxima com boas expectativas para o comércio de rua. Segundo a Associação Comissária do Paraná, os consumidores ainda preferem sair casa e ir até as lojas para comprar os presentes. Nossa, eu não preciso apresentar porque não dá para comprar na primeira que a gente encontra. Porque dá bastante diferença de preço de uma loja para a outra. A gente percebe que mais de 40% dos compradores pretendem comprar em comércio de rua. 30% estão falando em shopping centers. Mas o interessante é entender que uma não está disputando com outra. Eu diria que são complementares. Os paranaenses vão poder ainda tentar a sorte com as compras deste ano. Até o dia 31 de dezembro, a ACP realiza sorteios para cupons a partir de R$ 50. Os detalhes da campanha estão no site natalpremiadopr.com.br. E seguimos falando de Natal depois do intervalo. Curitiba quer se tornar a capital do Natal no Brasil. Curitiba quer se tornar a capital do Natal do Brasil. E a expectativa é atrair cerca de um milhão de pessoas movimentando a economia local. Para quem gosta de curtir um Natal iluminado, Curitiba é um prato cheio. São mais de 100 atrações e espetáculos natalinos. Além de shows de luzes e decoração por toda a cidade. As florestas à noite, mamãe. As árvores vão ficar tão, mas tão felizes. No ano passado, as atrações de Natal da cidade atraíram quase um milhão de pessoas. Movimento que injetou mais de R$ 72 milhões na economia local. A cidade de Curitiba, de tantos imigrantes de todas as partes do Brasil e de todas as nacionalidades, tem Jesus no seu coração e estima muito a festa. E nós fazemos já há muitos anos, fazemos um mês de festas entre 22 de novembro e 25 de dezembro. Os autos de São Francisco também fazem a festa da criançada. Aqui são as crianças da escola municipal que participam como atores, como os criativos do evento. Mas nós também temos as feiras de Natal, que é o cidadão que faz. Enfim, são muitas atrações. Vários parques recebem os caminhos de luz e tem ainda um dos mais famosos corais de Natal do país, o do Palácio Avenida, uma tradição que ilumina o centro da cidade há 33 anos. O coral é formado por crianças e adolescentes de instituições de acolhimento. São corações que se expõem, corações que recebem afeto, que dão afeto. É uma troca que acho que só a janela do Palácio Avenida consegue fazer no Natal. Construído na década de 20, o prédio histórico tem mais de 100 janelas. E serão delas que as 70 crianças irão se apresentar para o público lá no calçadão. Os preparativos já estão na reta final e a ansiedade já toma conta dos artistas. É bem desesperado. É muito... dá muito peito no coração. Olha, eu já vim assistir a luz ano passado, então eu já me imaginava lá. Mas eu acho que eu tô... deve ser bem legal. Este ano, o coral do Palácio Avenida se apresenta nos dias 16 e 17 de dezembro, a partir das 8 da noite. O público também vai poder acompanhar o ensaio geral no dia 15. O espetáculo é de graça. E vamos ver agora como fica o tempo amanhã. Neste momento em Curitiba, 21 graus, aí está a imagem da capital. Ouvins ameaçando chuva em Curitiba. Para amanhã, a previsão é de tempo instável, com o céu parcialmente nublado e tendência de chuva à tarde. A temperatura vai cair um pouco. Vamos ver o radar meteorológico. Aí está o céu paranaense, onde tem amarelo e verde, é porque tem formação de chuva passando pelo nosso estado. Curitiba, amanhã, de 19 a 27 graus, parcialmente nublado, com possibilidade de chuva. Litoral, a mesma situação, de 23 a 29 graus. Ponta Grossa região, também parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, 19 a 27. No sul do Paraná, nublado, com chuva, de 20 a 27 graus. No norte, de 22 a 29 graus, parcialmente nublado, com possibilidade de chuva, informa o CIMEPAR. No próximo sábado, um dos maiores cartões postais de Curitiba, o Parque Barigui, vai ganhar uma nova atração. Os brinquedos vão ficar no mesmo lugar do antigo Parque de Diversões, que operou aqui no Barigui, até 2007. A inauguração está prevista para acontecer no dia 9 de dezembro, às 10 horas da manhã. De início, era para ser no dia 12 de outubro, no Dia das Crianças. Mas as chuvas obrigaram o adiamento. Por aqui, está quase tudo pronto. As equipes trabalham nos últimos detalhes, como a iluminação, por exemplo. O acesso ao parque vai ser gratuito. Mas, para poder desfrutar dos brinquedos, os visitantes vão precisar pagar uma passagem, um ingresso individual, para cada brinquedo. E são várias opções. Tem trem fantasma, roda gigante, kamikaze e carrossel. O local também vai contar com barraquinhas de diversão e quiosques de salgados e doces. Acho que vai atrair mais as crianças, as famílias, né? Embora correr, passear, brincar é o essencial, mas um parque sempre alegra mais a vida. É bacana, dá mais alegria, dá mais opções de diversão para o pessoal, é mais um atrativo para a cidade. É muito bacana, acho que é importante a ação. E um aviso importante para os doadores de sangue. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Paraná, o Emepar, está precisando de doadores. As doações sempre caem nesta época do ano por causa das festas e férias. E a demanda aumenta justamente agora, por causa do fluxo das estradas e dos muitos acidentes de trânsito. O Emepar lembra, então, a urgência das doações para os tipos O positivo e O negativo. Doadores que podem ajudar nesse momento, garantindo atendimento para quem vai parar no hospital nessa época. E vamos ver depois do intervalo. O endividamento alcança 75% das famílias brasileiras. E agora a economia em queda. Pelo quinto mês consecutivo, o endividamento ainda alcança cerca de 76% das famílias brasileiras. Cartão de crédito, cheque especial, carne de loja, crédito consignado, além de empréstimos pessoais, cheque predatado e prestações de carro e casa ainda tiram o sono do paranaense. Dívida que mais aparece brasileira, IPVA e cartão de crédito, isso é o mais preocupante. Apesar de tantas dívidas, houve queda de 0,5% no número de endividados no mês de novembro se comparados com outubro. Existe toda uma necessidade de uma educação financeira que as pessoas possam também gastar conforme o seu orçamento, conforme os seus recursos. A pesquisa ainda apontou que em um ano, a proporção de consumidores endividados diminuiu nos dois grupos de gênero. Mas entre as mulheres, a queda foi mais intensa se comparada aos homens. Embora tenha havido redução do número geral de endividados, a faixa de renda média de 5 a 10 salários mínimos registrou um aumento do volume de pessoas endividadas, voltando aos níveis observados em novembro do ano passado. Em termos de endividamento, as famílias acima de 10 salários mínimos são as que mais estão endividadas, mas ao mesmo tempo são as que estão menos inadimplentes e com menos contas em atraso. Já abaixo desse patamar salarial, nós vemos que realmente aumenta a inadimplência e também aumenta aquelas famílias que não estão podendo pagar. Endividamento é comum, é o que acontece com a maior parte dos brasileiros. O problema é quando o endividamento leva à inadimplência. Inadimplência significa que você não tem mais como pagar as suas contas e aquele atraso vai criando problemas. É importante entender essa diferença. Endividamento, você é apenas mais um entre milhões de outros brasileiros, não é o fim do mundo. O problema é inadimplência. Uma criança morreu nestes dias depois de levar um choque e um pisca-pisca doméstico. O acidente mostra aqui um alerta para os cuidados que se deve ter na instalação dessas iluminações de Natal. Enfeitar a casa é uma das coisas mais legais do Natal. Pinheirinho, Papai Noel, presépio, tudo combina com a festa. Só que é preciso tomar cuidado, principalmente quem tem animais domésticos e crianças em casa. Na semana passada, um choque elétrico causado por enfeites natalinos provocou a morte de um menino de 10 anos na região de Curitiba. Cuidados simples fazem toda a diferença para você curtir um Natal iluminado e sem preocupações. O primeiro é saber que eletricidade é coisa de adulto. Portanto, evite que as crianças mexam nos fios e tomadas. Para elas, existem esses enfeites que são movidos a pilha e são bem mais seguros. A luz de Natal elétrica é um material para adulto manusear. Para as crianças, a gente deixa o encanto do Natal, que é o quê? As bolinhas, o laço, os enfeites, aqueles que a gente pendura e curte muito, a gente deixa para as crianças colocarem. É importante ficar atento à qualidade dos enfeites, especialmente o pisca-pisca. O produto deve ser desenrolado com cuidado para não danificar os fios. No caso de luzes colocadas ao ar livre, escolha equipamentos resistentes à chuva. Não faça gambiarras. Elas podem causar sobrecarga na rede elétrica e provocar choques e curto-circuito. Todo mundo sabe, conhece, tem em casa, beijamins e acaba na hora da instalação. Você vai colocar um pisca-pisca, daqui a pouco você coloca mais outro. Aí você liga junto com uma televisão, junto com outro equipamento. Isso sobrecarrega os circuitos e isso é um dos maiores agravantes. É bom sempre a gente deixar os circuitos separados. Se possível, usar tomadas separadas. Última solução, não tenho para onde correr. Você pode usar, então, esse filtro de linha que, se tiver uma sobrecarga, ele vai desarmar, ele vai desligar, evitando que aconteça um acidente maior, um choque ou até uma queima, né? Que começa a queimar os equipamentos e pegar fogo ocasionalmente. É uma história triste, mas que serve de alerta. Todos estão sujeitos a problemas assim por descuido. Ou a pessoa não entende bem de eletricidade, ou acaba fazendo aquela chamada gambiarra, aqui fazendo uma ligação na outra ligação. E essa possibilidade de eletrocutar uma criança é real, acontece com frequência. Então, vamos ficar atentos a isso. Uma boa noite para você. Tchau. 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 Tchau.